Música 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 Cláudia, crianças Meu nome é Arturo Póvoa Estamos aqui mais um dia da nossa série 1 aos 700 dias do State of Decay 2 Bom Fiz aquelas 3 missões lá Do Chamar de atendido Então Passar pra essa pessoa aqui Pegar quem? Chatura Não, Chatura não Quero tirar essa .50 por arma ali vai demorar um ano Daisy Não, saia onde eu to Não, não Flora, também acho que está saia onde eu to Dulce, Morgan Rebeca, acho que a Rebeca está com Ponto Arma normal aí, pronto Estava faltando a gente lutear Deixa eu ver, a gente fez aqui Essa área aqui né Temos aqui Aqui também E aqui E aqui 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 Já foi Já foi Já foi Acho que falta o CS2 Bacana Vamos lá não 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 checador vamos lá vou deixar pegado também um olho zoom que tem que enxergar direito aqui na noite não tem nada não vai desse jeito mesmo já é bem que esses últimos dias aí você pode até conferir mesmo o jogo está querendo me derrubar de todos eles três selvagens um em cima do outro quando mata chega mais um é inchado com uma horda um gritador em cima de torre de água não está difícil não está de brincadeira comigo não mas o jogo nunca está né quer te derrubar direto então tomar cuidado aqui não ficar com excesso de confiança isso faz a gente perder personagem e aqui perdeu já era o 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